Fui me perder na floresta De sonhos em meu coração E lá eu me vi Resultindo aí As águas quase sem sorrir E cada vez que eu chorei Nada que eu queria Encontrei que todas essas lágrimas Me perguntam se você vê Meus sonhos persigo Se você nunca hesita E cada vez mais vou melhorar E eu persigo Se caminhar Porque eu for brilhar Deixando em meu peito queimar Meraque fencial de mar in anrana Hei! Na-で-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Oh, chame em meu peito queimar Meus olhos fechei, pare para ouvir E uma voz apareceu Nossa floresta de solidão Eu pude entender este céu E nunca mais quero voltar Pro veneno que é a solidão E os perfumes dessa flor Pelo mundo se espalharam Meus sonhos eu vivo e sigo sem abandonar E cada vez mais vou melhorar Eu sempre vivo e sigo sorrindo onde for Pro que eu desejar E a chama em meu peito queimar É um rock inicial demais E a chama em meu peito queimar Não acho assim que eu não sei o direito que eu sou Tu olhar se arruma, repetir tudo o que sempre faz é normal O pesadelo é real, não tem jeito E o que posso fazer é me libertar O amanhecer vai chegar, mostrando que eu preciso ver O futuro que eu encontrei e não posso mais perder Eu só consigo, consigo sem nunca hesitar E cada vez mais vou melhorar Eu só consigo, consigo a minha hora Vou te aportulhar e achando o meu peito queimar O erói que vence a onde vai E achando o meu peito queimar Eu vou te aportulhar e achando o meu peito queimar Eu vou te aportulhar e achando o meu peito queimar